O sol vai a trote Parece que a noite trazendo silêncio aumenta a saudade E o tempo não passa no rancho em que vivo com pouca esperança Já sei que essa noite vai ser o retrato da noite passada Porque permanecem os olhos cansados distantes do sono Desespero brota na ausência e se arrasta pela madrugada E a vida amanhece atirada com cara de ranço sem dono Quem sabe pareça sinal de fraqueza viver embretado Apartando os sonhos das longas estradas da minha ilusão Porém pra quem sente a realidade do amor apartado Um grande acalanto e a força infinita da imaginação Lá fora o mundo além da porteira é grande demais E a vida oferece uma chance maior pra ter felicidade Mas mesmo vivendo solito daqui eu não saio jamais Porque já me basta o mundo imenso da minha saudade Espero que o tempo coloque um cabresto no meu sentimento E que dê pra ela somente a quantia que ela mereça Não quero esquecer se é dessas lembranças que eu me sustento Pois quem teve amor e amou de verdade eu duvido que esqueça Quem sabe pareça sinal de fraqueza viver embretado Apartando os sonhos das longas estradas da minha ilusão Porém pra quem sente a realidade do amor apartado Um grande acalanto e a força infinita da imaginação Um grande acalanto e a força infinita da imaginação Um grande acalanto e a força infinita da imaginação Um grande acalanto e a força infinita da imaginação Um grande acalanto e a força infinita da imaginação Um grande acalanto e a força infinita da imaginação Um grande acalanto e a força infinita da imaginação Um grande acalanto e a força infinita da imaginação Um grande acalanto e a força infinita da imaginação Um grande acalanto e a força infinita da imaginação Um grande acalanto e a força infinita da imaginação Um grande acalanto e a força infinita da imaginação Obrigado.